Por que ele vim Adore, Senhor! Adore, Senhor! Por que ele vim Ele está vivo! Aleluia! Por que ele vim Temor não há Para sempre eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos O meu Jesus Ele vim Está Aleluia! Glória a Deus! Que a Espírito seja o nome do Cordeiro de Deus Abraçou o meu escudo em Coríntios Hoje é uma data muito especial Para o palianário Da Cristandade Duas são As datas mais significativas É claro Você vai entender por que eu estou dizendo isso Até porque eu também não concebo a ideia Que a Páscoa Ela é uma data Vista, algo assim Só para você entender Onde eu quero chegar É Natal e Páscoa É Natal e Páscoa Pode me acertar É Natal e Páscoa As duas datas mais importantes Não, não, não Caricentade do Cristo Natal, o que é Natal, irmão? Tem que botar um prazer para você publicar Cristo O que é Natal, irmão? Tem que botar um prazer para você publicar Pode me acertar O que é Páscoa? O que é Páscoa? Isso é Santo Cristo Isso é Santo Cristo O que é que você tem recebido aqui A coisa principal Você tem aprendido aqui Que a coisa principal É isso aí, irmão A coisa principal A coisa principal A coisa principal Amém E Natal e Páscoa A coisa principal é Jesus O renascimento é Dele, né? A coisa principal A Páscoa é a ressurreição Com Ele Que ressuscitou Entre os mortos A Ele é a honra A Ele é a glória Mas o que é Ao longo do tempo Se construiu Enquanto essa data comércio E aí as pessoas Quando falam de Páscoa As pessoas lendo do coirinho Lendo do chocolate Quando falam de Natal Lendo aquele velhinho Gordinho, né? De verdeiro De marrinha branca E às vezes o aniversário Antes de mais celebrado Nem convidado para ser E na ressurreição Às vezes sequer As pessoas sabem Que se faz menção Ao Cristo ressurreto E aí quando você sabe Você já entendeu Que quando a gente Tira alguma coisa Principal do seu lugar Uma coisa secundária Uma coisa que não é mais principal Portanto Ela entra no lugar E aí é uma coisa embalada As coisas em pé do síndio Eu não vou ficar perdendo Um tempo aqui E falar Na história da Páscoa Quando entrou Esse negócio Chamado o elinho Chocolate Eu não vou perder um minuto Nessa palavra aqui Porque Hoje a gente vai Celebrar a Céia A Céia Pascoal A Céia Judáica E a Céia Cristã E você vai entender Por que essas duas Céias Serão celebradas Esse dia de hoje Então 2 Coríntios Capítulo 5 Abra ali a sua Bíblia A Céia Judáica 2 Coríntios Capítulo 5 Verso 14 Você já viu Abril que a glória é Deus Porque o amor de Cristo Nos constante Julgando nós assim Que Se um morreu por todos Logo Todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais Para si Mas para aquele Que por eles Morreu E ressuscitou Quando podem dizer Amém Amém Irmão A Páscoa Ela Quando esse negócio começou Que negócio é esse Páscoa Que a gente celebra Todos os anos E que a palavra de Deus Disse para que A gente Celebrasse isso Na comunhão Dos santos Na comunhão Da família Porque Essa coisa de instituição Isso não tem Na Bíblia A Páscoa não tem A presença Institucional De absolutamente nada A maneira Deu familiar É o que a gente celebra E demora Da que Deus fez E a gente Se é renovado A gente é transformado Por esse Memorial A gente Remora E aonde Que esse negócio Começou Primeira Páscoa Nós sabemos Que foi instituída Lá em Êxodo No capítulo 12 Não sei se você se lembra Mas Israel Estava preso Por 430 anos Israel Foi sob o domínio Dos egípcios E Deus levantou Um homem chamado Moisés Um líder Para que através Desse líder Desse homem Deus pudesse Tirar o poder De Pouco Saiu do Egito Desse sofrimento Da escravidão Então Deus Ungiu Moisés A essa liderança E colocou Sobre a sua vida Graça Para que ele pudesse Estabelecer sinais Para que não só Faraó Todos pudessem ver Que Deus Era com ele Moisés Diz a palavra De Deus Que Deus Por interno De Moisés Enviou 10 fracas Mas quando Primeira praga Você percebe Que O Faraó Ele 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 deixava O povo ir Uma vez Que o povo Era fingido Que algumas coisas O povo No Egito Era fingido Algumas coisas Aconteciam De negativo Para eles Eles perdiam Então eles Se desavam De ter Então eu reconheço Que Deus De vocês É poderoso Vocês podem ir Só que quando Uma vez Que a praga Ela era assustada Ele voltava Atrás Então Novamente E ele Não deixava O povo ir Até que Abençoou A décima E derradeia A última praga Que foi a morte Dos primogênitos Dos egípcios Deus Amor Moisés A senhora Moisés Diga ao povo Isabel Que eu vou enviar Um anjo da morte Sobre o Egito E esse anjo Ele vai passar De casa em casa E todos aqueles Que não tiveram Uma marca Que eu vou dizer A você Valeu Moisés Vão perecer O primogênito O primeiro filho Dessa família Eles morrerão Isso vai acontecer Com o Farahó Isso vai acontecer Com todas as famílias Do Egito Mas com relação Os filhos de Israel Vocês que são Deus escolhidos Vocês farão o seguinte Vocês vão pegar Um cordeiro E esse cordeiro Ele não pode ter defeito Esse cordeiro Ele precisa ser Sem Mancha Imaculado Sem defeito E vocês Vão sacrificar Esse cordeiro Porque esse sacrifício Está sendo O lugar primogênito De vocês Vocês vão sacrificar Esse cordeiro E você vai pegar O sangue Nesse cordeiro Moisés As pessoas Elas vão Pintar As verbas Da porta Os umbrais Da porta E quando o anjo Vier O anjo vai olhar E vai Bater o olho Nessa maca E as casas Que ele vir Que ele olhar E observar Que ele tem uma maca Ele não vai entrar Nessa casa Ele vai Passar Sobre essa casa Ele vai pular Esse é o significado Do termo de Páscoa Páscoa Linha praia Pessas Significa pular Sobre a maca Passagem Literalmente traduzido Significa passagem E ele diz Esse sangue Esse anjo Vai passar E os filhos De Israel Portanto Não morreram E aí Deus disse Todos os anos Vocês vão Rememorar isso Vocês vão sacrificar O cordeiro Vocês vão comer Esse cordeiro Precisa ser assado Vocês vão comer Essa carne Vão beber O vinho Que é o significado O sangue Que foi derramado Vocês vão ter Pães átomos Ervas amadas E Deus Apresentou Pra ele dali Algumas coisas Que eles fariam E a isso Foi chamado De Páscoa Em o racião Da última praga Que foi enviado Ao povo Do Egito Pra que o povo Israel Fosse salvo A Páscoa Iniciou assim E foi assim Até Aquela quinta-feira Onde Jesus Bate O pão Ele diz Isso é Na Páscoa Ele diz Isso é O meu corpo E ele pega o vítice Isso é o meu sangue E aí Quando Jesus Então Ele Ele rompe O pão Ele tira A plenitude Do pão Ele interessa Do pão Ele rompe O ser Organismo De mais Mais trás Ele diz Agora É isso Que vocês farão A memória De mim Porque eu Vou morrer A sua morte Para que você Viva a minha vida E a minha Páscoa Tem uma outra dimensão No Novo Testamento No Novo Testamento E a Páscoa João Batista Quando ele olha Para Jesus Ele diz Assim Olha Eis ali O Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Olha o Cordeiro Do Exo E assim como O Cordeiro Também não tinha defeito Jesus não tinha Jesus perfeito Jesus Deus Olha aí O Cordeiro De Deus Ele vai tirar O pecado Do mundo Seu sangue Sua morte Seu sacrifício No meu e no teu lugar Assim como Aquele sacrifício Do Exo Foi no lugar Aos primogênitos De Israel Jesus Ele diz Ele assim mesmo Se sacrificou Tendo o bem O poder de Deus No meu lugar E no seu Então O que é Páscoa Na perspectiva Do Novo Testamento Na Bíblia Sagrada Páscoa A Bíblia diz em Romanos Todos pecaram Todos pecaram Eu e você Nós estamos em eterna Dívida Com Deus Todos nós pecamos Paulo diz em Romanos Que o salário No pecado É a morte Então Para aqueles Que estão debaixo Do sangue de Cristo Que receberam A Jesus Cristo Como seu Senhor E Salvador Aqueles que Serdem a Cristo Jesus Em Romanos De vida Que aceitaram Ele como seu Messias Como seu Senhor Você entra Debaixo desse sangue E quando o juízo De Deus vier Quando o dia final Vier Essas pessoas Que o aceitaram Como seu Senhor E Salvador Não provarão Da morte eterna Viverão também Para sempre Uma Médica Isso Que é a Páscoa Do novo pensamento De modo que Não é Porque eu e você Terecemos alguma coisa Não é porque eu e você Somos santos No sentido Que a gente não pega Não Nós somos Decadores Mas não Devedores Nós continuamos Em dica com Deus A diferença É porque Quando Deus olha Para mim Para você Ele olha E na sua lente Tem uma mancha Uma mancha De sangue Sangue no poder De Deus E Ele olha Para mim Para você Através dessa mancha E quando Ele olha Para mim Para você Ele não vê O rono de pecador O rio de pecador O rio de pecador Ele vê Jesus A graça de Deus É para a nossa vida Ele o mesmo aceita Isso é Páscoa O que está entendendo Eu estou falando Diga Amém Mas quando a gente Fala de Páscoa De passagem Eu queria que você Entendesse isso Não se trata Somente da passagem Da morte Para a vida Da morte física Para a vida eterna Também Claro Ele morreu Na nossa morte E Ele nos absorveu A gente Em nome de Jesus A gente não vai provar A morte eterna A gente não vai provar O inferno Porque a morte Já não mais Alcança a minha e você Porque estamos Debaixo De um sacrifício Maior que o nosso Mas quando ele fala de morte Não é só esse tipo De passagem Mas a Páscoa Como eu disse a você Ela é passagem A Páscoa Ela não Não é algo Fixo Conforme a mensagem Que eu enviei Para vocês Não é algo Fixo Porque o significado Lembrado do Bíblio da palavra Páscoa É essa passagem Não é algo Que se fixa É algo dinâmico Páscoa É passagem É por exemplo Aquele indivíduo Que ele está caminhando E ele tem que Deixar um abismo Um buraco Que o impossibilita A caminhar A sua jornada O que seria a Páscoa? A Páscoa seria a ponte Que vai possibilitar Esse indivíduo A ele continuar A sua jornada Então o Páscoa É passagem Não é nada fixo Ninguém Estabelece moradia Coisa fixa Em cima de pontes Em cima de estradas Rotovias Ferrovias Portanto a data Ela não pode ser entendida Como algo fixo Como algo que se traduz Em uma data E a gente para Naquele dia O nosso calendário A nossa vida A nossa celebração Para a gente poder Falar de Páscoa Como se Páscoa Fosse um evento Que aconteceu lá no passado E assim ficou E Páscoa Não é isso Páscoa não é uma data Páscoa não é um acontecimento Que ele precisa Ganhar vida Acontecer dentro de nós Ser reconstruído dentro de nós Todos os dias Páscoa é uma coisa que Quando a gente fala dela A gente fala de passagem E passagem não só da morte Para a vida Mas passagem do si Mesmo Individuado Para o nosso Páscoa é isso Páscoa é a passagem Do individualismo Para a comunhão É quando eu consigo Transcender a mim mesmo É quando eu consigo Vencer o meu Adorismo É quando o meu Eu abraço o teu Tu E a gente vira o nosso Isso é passo Isso é passo Páscoa é a passagem Igual o que eu tenho Dejamento Para o perdão É quando a gente Está em evolução Querida Quer dizer Amor A gente vive Numa época Muito Muito triste Quando a gente Viver as pessoas Todo mundo com o pé Na mão Todo mundo se acusando Todo mundo se ofendendo Todo mundo se afastando E a gente parece Que virou Especialista Em acusar Ou mostrar o erro do outro E mostrar o que o outro não fez Ou o que o outro deveria ter feito Quando na verdade Páscoa é Fala para largar as pedras E ver que o mesmo Pecado dele Ou dela É o mesmo Porque nós somos Todos os randos E fazemos parte Da mesma família Somos produto do meio Fazemos tudo Não há nada Que o seu irmão faça Que você não tenha Capacidade de fazer Você acha que não Mas nós somos Feitos Do mesmo material São obras A mesma manufatura Manufatura Parece que não sei Eu nem o extrai mais Mas Páscoa é isso Irmão Sabe Páscoa é a passagem Do atendimento Perdão Páscoa Ela é a passagem Do coitadismo Do vitimismo Para a reenissão Para comprar É como se A gente saísse Desse estado Miserável De ser Estado Medíocre É que as pessoas A pessoa acha Que todos existem Para mim Ou que Eu sou assim Porque os outros Não foram para mim E a pessoa Se revitima de tudo Se revitima De Deus Se revitima Do inferno Se revitima Do acaso E sempre Busca Culpados Para o seu Sofrimento Para a sua condição Para as suas ações E ela se torna Não só Infelizmente Um apesejador Mas também Usando culpados Para poder Justificar A sua condição Um vitimismo Mas porque Essa pessoa Ela Se ela vive A Páscoa Porque ela vive A Páscoa Ela transcendeu Ela pulou sobra Ela foi além Porque ela transcendeu Ela passou Do coitadismo Para a redenção Ela se redimiu Ela fez a passagem Quem está entendendo Eu não tinha bem Outra coisa Que é Páscoa Páscoa Ela é a passagem Dessa necessidade Obstinada De falar Que as vezes Que as vezes não Que mais do que nunca Nessa geração Uma necessidade Absurda De falar E quando a gente Transcente isso E a gente Aprende a ouvir A gente Empresca Ouvidos Inalienáveis A gente faz A transição De uma necessidade Indiscriminada De falar Para a capacidade De ouvir De forma Inalienável Irmão Como Eu me sinto A vontade Para dizer Mais do que nunca Dessa geração Que se chama hoje Que a gente precisa Fazer a passagem Para esse tipo De virtude Para esse tipo De comportamento Hoje está todo mundo Falando Falando No mesmo tempo De uma Que as pessoas Elas não se ouvem mais Elas não conseguem Compreender mais Um ou outro Todo mundo E até razão E as pessoas Elas Elas até escudam Mas elas não ouvem Você já aprendeu Que há uma diferença Com relação A isso E a gente vê Todo mundo falando Hoje a gente falando E falando Inclusive De temas Que não dominam Um desses temas É a vida Do outro O que você sabe Com relação A vida do outro O que você sabe É parte da história dele O que você não sabe É a história inteira É a história toda E o coração do outro É uma terra sagrada Onde as razões E as razões E as razões E as razões E as razões A gente olha isso Com outros olhos A gente passa Da necessidade De originar De falar Para a capacidade Inalienável De ouvir Páscoa É a passagem Da polarização Sabe Porque hoje A gente vive Num mundo Muito polarizado É o estilo lá E hoje em casa Não tem mais De 88 É o outro O tempo E a páscoa É a passagem Da polarização Para comunhão Sabe A gente Tem visto Tem vivido Dias Especialmente No Brasil Principalmente Depois Antes do meio E depois Das eleições O Brasil Não é polarizado Eu estou falando De política Eu estou falando De um consciente Coletivo Que foi O dinamagêntico E se espalhou Para as nossas Relações A polarização Existe dentro de casa Com maria e mulher Mãe Pai e filho A polarização Existe até Em outros Em irmãos Igreja Porque se não Pensar Como eu Paro em cima E aí A gente Está assim Está vivendo Dias assim Então E a páscoa Faz essa Me ajuda A transceder A superar Essas divergências Em torno Em torno de uma Convergência Maior Porque Aquilo que Nos une Aquilo que A gente tem Comum Aquilo que A gente Busca Como Objetivo De vida É muito Maior Tanto de volume Enquanto Enquanto Também De grandeza Não Que Que Nos Separa Se Ou Não Então A gente Faz Essa passagem A polarização Para Comunhão A gente Aprende A Transcender A superar A Ir Além Das Divergências Em torno De um Milão Maior De um objetivo Maior De uma Transcendência Maior De uma Convergência Maior Por quê? Porque Eu fiz A passagem Você fez A passagem Isso é Páscoa Fica Entendeu Que eu estou Falando Dica Bem De modo A gente Entende Com Estudo Que A gente Faz Essa passagem Da busca Ao invés De ficar Querendo Ter razão O tempo Todo A gente Obta Pelo Paz Por ter Paz Então O que Que você Entender Que Páscoa Não é Uma data É Muito Mais Do que Uma data É Uma Experiência De vida Que Precisa Se transformar Como Vida Dentro Da gente Todos Os Dias Todos Os Dias Porque A Páscoa É Passagem Eu gravei Um vídeo Onde Alguns Ali O Gil Lago Ele Compartilou Da Rede Social É Eu Assim Mas eu fico Montanho Para falar Porque vocês São Vendo Na minha Vida Vocês Entendem Isso A gente Sempre Fala Isso A gente Conversa Sobre Isso Mas as Minhas Crises Com Relação Ao Evangelicalismo Que a gente Vê Em escala Monstrosamente Maior Salve Poucas Minorias Mas é Provado O negócio Elas são cada vez Mais constantes Em mim As análises Que eu procuro Fazer Sabe Nesse Quadro Eu fico Vendo Aquilo Que as pessoas O povo Evangelico Aquilo Que eles têm Transformado Em Evangelico Sabe Isso Me gera Duro Eu acho Que essa é a palavra Certo Incômodo Maduro Coisas Contra as quais O duro A gente vê Esse evangelicalismo Brasileiro Produzido Por exemplo Tem uma pessoa Da senhora Feliz Páscoa Jesus ressuscitou E a data Agora é Páscoa Aí quando chegou O Natal Feliz Natal Nunou Feliz Anulou Esse evangelho Que é transformado Em data Sabe Isso tem me incomodado Demais Esse evangelho Esporádico Esse evangelho Cronológico Esse evangelho Esporamacada Esse evangelho De data Sabe Isso tem me incomodado Com as crianças Irmão E eu fico vendo Um evangelho Que transforma Uma data como essa A data da Páscoa Um evento Que trouxe Tanta significância Para a nossa fé Que é a base Da nossa redenção E as pessoas Reduzindo Numa simples água Por quê? Porque não compreendem A essência do negócio O espírito da Pásco Não entender Reduzir Isso é uma data E aí irmão Eu fico pensando Sobre essas coisas Sabe Que a gente não vai Às vezes Para pensar Que Páscoa é passagem E de que ninguém Pode construir Casa sobre ponte Por quê? Porque é passagem Não é? Então se a pessoa Ela não viveu a Páscoa Ela não vive a Páscoa Como é que ela pode Desejar Páscoa? Ela está falando Só por conveniências sociais Mas ela ainda não Sabe? Porque não é uma verdade Para ela E insuficiente Para poder inclusive Impactar a vida do outro Páscoa É quando a gente Entende que é passagem É quando eu e você Nós estamos em Constante evolução Passa a evolução É transcendência É pular sobre É ir Sabe? É a gente ouve É você olhar No espelho E você Bater um papo Com esse camarada Com essa mulher Que você está vendo No espelho ali E você perguntar o seguinte Poxa Melorei? É Transcendi Eu sou o melhor pai Melhor filho Melhor homem Melhor crente Melhor líder Melhor servo Melhor pastor Melhor Melhor o que? É quando a gente De uma forma sincera A gente busca Viver Na verdade Do evangelho Essas Essas realidades Sabe? Isso é fácil Não Por dentro do matário É somente matar No cristianismo Porque por ano Significa Colcaria em outro É de vida É de vida Então quando eu vivo Essa passagem Do si mesmo Do nós Quando a gente entende Que eu estou saindo De um estado De querer ter razão E evoluir Para querer viver em paz Eu estou fazendo A passagem Do individualismo Do grupo comunidade Eu estou fazendo Eu estou fazendo Uma passagem Do egoísmo Do grupo Para ser um ser solidário Que esteja a mão Que ajuda Eu estou fazendo Esse tipo de passagem Do abertamento Para liberação De perdão Isso é fácil Então meu irmão Então meu irmão Com toda sinceridade Eu acho que hoje Muita gente Não deveria ficar Com um de paz Como dizem Nem tem que ficar Desejando que eles Passem para os outros Se isso não for A realidade da vida E a pessoa Porque a palavra Até com vida Não conhece Não sabe o que é Gosta dele Gosta dele Esse cara Por que eu estou Dizendo isso Porque passo Não é algo Cisto Não é algo Que se deu Lá no passado Não é o que aconteceu Lá no Egito Antigo Com o povo de Israel Também não é algo Que aconteceu Lá no Monte Calvário No Monte Sema Passo É um acontecimento Existencial Espiritual E que se é vivido Como vida Dentro de mim Que você é todos os dias Todos os dias Todos os dias De segunda a segunda Dá para entender isso A minha irmã Amém É um horário difícil Tá Tá Tudo bem Agora Tudo que eu falei Para vocês Especialmente no início Explicando para você O que é Pásco Eu tenho quase a certeza Para grande maioria De vocês aqui Eu não falei Nenhuma novidade Vocês sabem O que é Pásco Sim ou não? Amém Então eu não falei De outra novidade Agora Preste minha atenção Na pergunta Que eu quero fazer A você Porque uma vez Você que possa Se der essa verdade Esse saber Da palavra A minha pergunta Para você é o seguinte E daí Meu irmão E daí O que você vai fazer com isso? Ah não Eu conheço a Bíblia Eu sei Eu sei o que significa Pásco Mas e daí A minha pergunta Continua E daí Essa é uma das coisas Que tem sido Objeto da minha Luta Com o pastor Sabe Para que o Evangelho A palavra de Deus Ela se pode Muito mais Do que uma informação Capitada Que parece uma coisa Que tem que entranhar A cabeça das pessoas Elas ficam ali E tem até Ensinar sobre isso Mas não há vida Sobre isso Vai ser sempre a paz Vai passar Lá no mesmo No capítulo Do que ela Sabe até E aí Ela aconteceu Lá no cordeiro Que foi morto No lugar do primordial Que era através Do sangue do cordeiro O povo de Israel Foi livre E segue Passa o novo pensamento É mesmo Pensa a nossa paz Vai lá no dia que cê No carro da aula E a gente fala Abundantemente A respeito da palavra de Deus Só que Uma vez Você imposta Esse conhecimento Você estava num lugar Quando você Antes de você conhecer Saber essas informações Você imposta Esse cabelo Isso te levou Para longe Isso mudou Em que era A qualidade de vida Na sua espiritualidade Na sua humanidade Nos seus tratos Nos seus dias a dia Na virtude Do seu caráter Isso mudou Em que? Porque não Se esforço Esse evento Ele não trouxesse Esse saber Ele não Fizer Que a gente Faça a passagem E evolua Em nome desse saber Processualmente Por esse saber Esse saber E não saber É a mesma coisa Se concorda Com o que disse ou não Aliás É Eu acho que É até o pior A gente saber É pior Quando a gente sabe E não Pratica A Bíblia diz em Aos 17 mil Deus não leva em conta Os tempos Da ignorância E mande que todos nós Se arrebentem Deus não leva em conta O que é da ignorância Não é de que Deus Ele não leva em conta Os tempos Da Agora que você está informado E você não pratica A sua informação Deus não leva em conta O que é da sabedoria Não praticado É isso que está dizendo Está dizendo que Deus Não leva em conta O que é da ignorância É melhor você não votar Do que você votar E não cumprir o voto Então é melhor Eu não saber O que é o Evangelho Até há menos rigor Para mim É melhor eu não saber O que é o Evangelho Do que saber O que é o Evangelho E não praticar O Evangelho E tem uma questão Não estranhe você saber O que é o mandão básico Não A questão não é essa A ressurreição Ela não terá validade Para você E nem para mim Se ela na nossa vida Ela não passar de um dia Ela só Ela fica só Na teoria No discurso Essa ressurreição Não vale de nada Para nós Então querido Sabe que essa vida Não é praticada E estou dizendo isso Porque todos os dias Eu vejo Deus Sendo muito gracioso Para nós Eu sou suspeito De falar Mas eu vejo Que culto após culto As pessoas Que só tem que Que isso é a Palavra de Deus O quanto esse lugar Tem sido graciado E abençoado Através da bendita Palavra de Deus Até o nome Amém Agora É tudo isso Queridão Precisa mesmo Se transformar Em prática Para nós Porque se assim Não for A Bíblia Se torna como Um livrinho Como um novo De qualquer Sabe A Bíblia Só vira a Palavra de Deus Quando esse homem Essa mulher Que acredita nela Pratica o que ela diz Ali sim Ela vira a Palavra de Deus E nós estamos vivendo Essa impoerência No Brasil hoje Assim como antes Dentro dos voltados A gente vê Quando vai dando Esse horário de público Passeio de Bíblia Nas cidades Quando vai vir a forma Tanta precação Vai falar Você vai ver precação Vai ver precação De tudo que é cheio Para tudo que é gosto Você vai ver Irmão Como isso cresceu E o Brasil Está cheio de evangélicos No entanto Pouquíssimas Palavras Que são praticadas Mesmo como Vivo Então falar de Páscoa não É falar de uma passagem De um estado Para o outro Essa é a verdadeira Páscoa É quando Eu estava Em um estado Tal E eu estou Um grupo Para um estado Muito melhor Páscoa é a passagem Passagem que muda O nosso jeito Passagem que muda A nossa vida Sabe Os nossos tratos Que muda A nossa consciência Por mais Trabalhizada Que possa eventualmente Estar A consciência De um indivíduo Mas ela faz Essa passagem Sabe Ela nos forma Produtores de paz De solidariedade De justiça Nos transforma Como bem Como parcerificadores Como disse Jesus Então veja você Irmão O que aconteceria No Brasil Se o Evangelho Fosse praticado Pelos evangélicos Milhões de evangélicos Que tem hoje no Brasil No Brasil Hoje nós somos 61 milhões De evangélicos 61 milhões Você imagina Se esses 61 milhões Fossem praticados De justiça De misericórdia De cender a mão Pessoas de oração Pessoas que fossem De fato De verdade Promotores Da Do Evangelho De Cristo Em todas as perspectivas Que você pode imaginar Imagine que em Brasil Nós queríamos Agora qual é o povo Mais litigioso Que você conhece Qual é o povo Mais brigão Que você conhece Qual é o povo Que mais acha Com tudo Que você conhece Qual é o povo Que mais julga Com os outros Qual é o povo Que entra em Cristo Com tudo Que não se aperta A religiosidade Qual é o presente Tem gente que fala Que é o Cristo Isso aqui Irmão Com vela Certo O cara não entendeu A pessoa não entendeu É muito para agradecer A Deus Isso aqui Irmão É muito Ela não entendeu Que o Cristo Não está interessado Nisso Que o Cristo Não está interessado Nos paralitos litúrgicos Que a gente tem Que o Cristo Ele não está Preocupado Se você voltou De uma religião Para outra E a preocupação Do Cristo Ressurreto É se você Voltou A sua comunicação Sobre a arrodia Antes você falava Arrodia Agora você fala A paz do Senhor E essas são as grandes Frisas A grande preocupação Dos crentes por aí A preocupação Do Cristo Ressurreto É se Está havendo A recidificação Dos nossos Atos de justiça Da nossa humanidade Do nosso Sucesso de valor Se a gente está Vivendo santidade Aqui dentro do coração E eu tenho O Espírito O que o Cristo Ressurreto Quer É ver a igreja Na sua missão Fazendo Respirando Vivendo Pensando Aquilo que ele fez Foi e é Glória a Deus Essa é a preocupação Essas são as dores As dores De muita gente Preocupada Com a boa Do cabelo Que você tem Tamanho do cabelo Batom Se acordou Se a saia É coisa pobre Irmão Eu que não sou coisa alguma No tempo Nessas meticulosidades Quanto mais O criador do universo Que mais o fazer E o que de fato Munda mesmo A sociedade Muda Tem impacto real Nas ações cívicas O que de fato Faz a diferença No mundo É eu praticar Esse amor Tela consciência Do evangelho Esses atos de justiça Solidariedade De paz É isso Que traz significância Amém Que traz impacto Nessa sociedade Amém Não é Liturgia Está entendendo O que eu falo Hoje Amém Amém Então veja bem Jesus disse Olha Eu vos escolhi E vos desencinei Para que invades E dê fruto E o vosso fruto Permaneça Então veja bem Irmão Deus nos escolheu Para que a gente possa Frutificar Esse fruto Ele precisa ser gerado Precisa ser produzido Precisa ser visto Jesus nos escolheu Para essa missão Então meu lindão Eu queria Particularizar Não existe Do evangelho Fixidez Principalmente Quando a gente Entende O Espírito Da páscoa Não existe Fixidez Filho do homem Eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo A vida diz O Espírito Santo é vento Por que você acha O Espírito Santo é vento Meu lindão Bebe Ele diz Que o vento sobra Onde quer Não há fixidez Na palavra de Deus Não há fixidez E o que diz respeito O Espírito Santo é de nossa É evolução É dinamismo É constante evolução Agora Onde está o sopro Do Espírito Para essa geração Já parou Com mais essa análise Nos pedei Mostais Muitas vezes O sopro Do Espírito Está indo ficar Confinado Dentro das suas igrejas Pulando e falando Em um instante E gritando E gritando Frases de efeitos E mensagens De autoajuda Para os tradicionais Pessoas Da mesma tradição Que a nossa Para os reformados O que é o sopro Do Espírito Para essa galera É ficar falando De doutrina De teologia E massageando o cérebro E caçando E instaçando aquilo Como se Essas fossem As grandes preocupações Como se o sopro Do Espírito Se resolvesse a isso Como se essa fosse A preocupação Do Cristo Resonete Mas o Cristo Resonete O que é De foco de verdade É essa passagem Que a gente acabou De mencionar aqui Para você Uma delas Da razão Para a paz Para o egoísmo Para a solidariedade E essa palavra Que as vezes Sai como um canivete Na nossa boca E ela ao contrário Sai cheia de amor Banhada em amor Passagem Eu queria que você Entesse isso E a ressurreição Ela foi O estabelecimento Da morte Sobre a vida E é o estabelecimento Da morte Não só Sobre a vida No sentido De você viver Eternamente no céu Não só sobre isso Mas o estabelecimento De morte De tudo aquilo O estabelecimento Da vida Sobre tudo aquilo Que mata a prosperidade Da nossa comunhão De tudo aquilo Que possibilita A comunhão E ser fácil Então minha igreja A minha esperança Até Deus me der força Até o único dia De vida que eu tiver É sonhar com isso E ver uma inveja Evangelica E isso tem que começar A parte de mim A parte de nós A começar a praticar O Evangelho por aí Sabe A começar A ter de casa A gente se transformar Por essa palavra Sabe O meu Eu A minha esperança É ver O povo de Deus Imaginando a palavra Então Enquanto o Evangelho Não entrar em nós Verdade Nós vamos viver assim Essa geração Já que ansiosa Alcante Essa geração Tão bem informada Mas que ao mesmo tempo Não vive Numa das informações Uma geração Uma geração De aprendejadoras Uma geração Sabe Pera na mão E é interessante Quando a gente Não se abre Quando as pessoas Dizem tanto algo Sobre a vida do outro Tudo que se diz É respeito ao outro É aceito do seu pecado É respeito ao seu outro E o pé na perna E atira E do outro lado também E o Evangelho Me ensina a largar As tetas O Evangelho Me ensina outra coisa O Evangelho Me ensina Que quando Eu olho para o outro Eu me vejo Por isso que eu largo a perna Eu olho para você E eu vejo Que eu sofro Do mesmo tempo Filho do mesmo pecado Eu olho para você E eu vejo Que eu tenho aquele pecado Também Por tanto Eu deixo a pede Os aleluias Me perdoe cara Eu quero atacar Essa pede de você É porque eu sou pecador Tanto que eu sou O Evangelho Ele produz Reconstrução O Evangelho Ele produz A consciência madura O Evangelho Ele produz Uma espiritualidade Sativa O Evangelho Produz solidariedade Ele produz amor Ele tem empatia O Evangelho Ele produz Ponte Ele não é fixo Ele faz com que a gente Melhor Cada dia Eu quero terminar Essa palavra Do jeito que eu lhe sei Com as palavras Do Apóstolo Paulo De 2 Coríntios 5 a 12 Quando ele diz O amor de Cristo Inconstante Que esse amor Ponte pra Jodô Conforme ele diz Que é um amor Que nos capacita A nós não mais vivermos Para nós mesmos Mas vivermos Para quem viveu Só bem por nós E viver Para a sua causa Também Que esse amor Ele nos ajude A cada dia A reconstruir A Páscoa em nós Ele nos ajude A reconstruir A essência A verdadeira Páscoa em nós Não somente hoje Todos os dias Be safe Aанием A melhoria Páscoa em nós Obrigado.